A Câmara da Paz A Câmara da Paz A Câmara da Paz Vai candidamente também Anabella Barcelos e Camilina Soares uma casa portuguesa com certeza A Câmara da Paz Uma casa portuguesa com certeza Pão e vinho sobre a mesa Esse amor do meu bebê de Padre Altai Sinta-se à mesa com a gente Fica bem esta franqueza Fica bem e um pouco nunca desvete A alegria A comprensa está nesta grande riqueza a alegria e ficar com Deus Quatro peiros cheiados por um cheirinho algodim com caixinhas zoiadas duas rosas tão jeito E a alegria é de azi a nossa escola na Brasileira Uma promessa É uma caixa de beijos Dois pedaços na única espécie É uma casa portuguesa com certeza É com certeza uma casa portuguesa Com flor de pãozinho É um lar É a fortura do caminho E a portinha na janela em um lugar Mas o sol de mais lenta Basta o povo do Chico caber Mas a existência singela É só o amor divino Tal do vento de mim O ocorre com a estrela O arco é de estes penhades O cheiro e o atrito Nunca achou Mas foi cantar Uma corrua de jardim São José do Anjo Mais o sol da primavera Uma promessa de beijos Pois da Susa a minha espera É uma casa portuguesa com certeza É com certeza uma casa portuguesa 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 Obrigada.